E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e hoje nós temos aqui um quadripec de uma coleção nova aqui de Pokémon TCG Essas cartinhas aqui do Pokémon que você usa pra batalhar e tal Se você tiver curiosidade de saber como joga, ó, vou deixar passando aqui no card Mas no final do vídeo eu vou deixar a sugestão também Já abri muitos pacotinhos desse aqui também E dessa vez, ó, a coleção é de Escarlate Violeta, né? Obsidiana em Chamas Primeira vez que eu trago aqui essas cartinhas novas, né? O Pokémon aqui, ele teve uma atualização aí recentemente E agora as cartinhas que tinham o fundo amarelo, agora elas são todas assim Turminha, de onde você comprou, quando você pagou, ó Peguei aqui numa loja no interior, numa viagem que eu fiz Eu vi lá esse quadripec Foi R$45,00, achei o preço mais ou menos, né? Mas eu queria faz tempo aqui essa moedinha do Charizard Que eu até comprei outra vez um outro pack que era pra vir com ela ver errado e tal Mas agora feliz de ter ela na coleção Tem aqui o códigozinho, eu acho, pra essa carta promocional do Eve Que vem aqui nesse quadripec, ó, aqui embaixo a gente consegue ver que é uma carta promocional E Eve é sempre bem-vindo na coleção, né? Já vou falar de antemão que eu não gosto muito desse formato novo aqui das cartas cinza, né? É claro que remete mais às cartas japonesas, né? Que o fundinho também é assim Mas... Ah, desde sempre foi amarelo, né? Agora mudou Mas tudo bem, né? Vamos lá, então Vamos ver se vem alguma coisa boa, né? Faz tempo que eu não abro alguma coisinha bacana aqui no canal Vamos ver se eu vou dar sorte aqui com esse primeiro packzinho aqui dessa coleção Primeiro do ano, né? E vamos ver aqui o que que vem Tem vários pokémons que eu não conheço também Assim como esse Finizenha aqui Nunca tinha visto pokémon golfinho Larvesta, eu gosto dessas artes meio diferentes De massinha, de crochê e tal Temos um Fungus também Dragonair bonito aqui, olha a arte dele Carta de dragão também mudou aqui bastante o design Temos um Pidiota aí, ó, na sombrinha ali Que da hora E... O que que é isso aqui? Um Sharkadet Essa aqui é a carta... Ele é Reverse? É Reverse Foil, sim Que diferente aqui essa arte Não conhecia esse pokémon aqui também Beleza! Essas foram as seis primeiras cartas Ah, inclusive, deixa eu ver aqui Nós temos os Boosters de Ken aqui mesmo Charizard Tiranitar E o que que é isso aqui, mano? É um trem desgovernado Vamos lá, vamos pra ele, então Vamos deixar, ó, Charizard e Tiranitar ali por último E torcer pra vir alguma coisinha boa, né? Vamos lá, temos quatro chances aqui hoje Começando aqui, temos um Rowlet Temos também aqui um Baltoy E olha aqui o Rowlet aqui em cima Ah, é como se fosse aqueles galos, né? Pra saber a direção do vento, né? Bacana Temos também um Armarugui Olha só a evolução daquele outro que a gente acabou de tirar, eu acho Temos aqui também um Electrick Ih, nossa, eu acho que tem algum brilho aqui, ó Vocês estão vendo ali atrás? Vamos ver, vamos ver Temos aqui também um, um, um Ah, Scoveline E uma energia de raio Caramba, você me enganou, hein, bicho Bicho feio, inclusive, né? Parece duas cabeças, um pimentão vermelho Um pimentão verde, né? Parece que esse aqui é o Foilzão É um Foil bem Foil mesmo, né? Mesmo, né? Bora lá, então Charizard e Tiranitar Vamos deixar o Charizard por último E aí, será que de baixo pra cima vale alguma coisa também? Vamos tentar mudar aqui pra ver se sai alguma coisa pra gente, né? Tirando aqui o código Nós temos aqui um B-Sharp aqui, ó O texto mudou bastante também, parece que tá mais clarinho aqui o fundo, né? Temos também um Magneton, bonitinho, desenhadinho Um Salazou Salazou Esse aqui já não é tão novo, mas é novo também Eu não conheço direito Olha que da hora, mano Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Foil aqui Nossa, mano Eu achei que era a última, já era uma energia Caraca, que que é isso, mano? Um Scissor, é, Full Art Olha que da hora, velho Já veio uma coisinha bacana aqui, diferente pra gente, hein? Ô, curti esse packzinho aqui Veio monstruoso, hein, Tia Anittar Bom, vamos repetir então, né? Já que deu certo uma vez Vamos lá, vamos ver aqui O que que vem aqui No nosso packzinho do Charizard Nós temos aqui um Rock Roof Temos um Wiglet Que é isso, mano? É um Diglet Lombriga do Mar, mano? Que doideira Temos aqui um Shuckle bonitinho aqui também Um Forgadger Olha aí, mano Uma arte aqui meio realista, né? Com reflexos e tal Da hora Um chapéu de patrulha Olha aí, ó Um treinador Uma ferramenta, na verdade De Pokémon E a última carta de hoje, pessoal É Um Glimit É isso Muito bom, então Devia ter deixado o packzinho do Do Tiranitar por último Porque com certeza Foi o mais legal E é claro que pra mim As três cartinhas mais bacanas Do vídeo de hoje Foram essas aqui, ó O Entei aqui Muito louco Vamos dar um zoom aqui Pra gente ver melhor ele Olha que carta da hora, né? O brilho parece que vaza ali por fora A bordinha também brilha bastante Bem legal aqui esse Entei O Eevee também bem bonitinho, né? Um cachorrão e um cachorrinho E temos aqui também Esse Scissor Fuarte aqui, ó Bem da hora Parece que ele tá em um lugar escuro Aqui numa caverna Muito show Bacana, então Essa foi aqui A nossa abertura de boost Ah, e claro A moedinha do Charizard, ó Pokémons aí Do tipo fogo Charizard, Entei É isso Esse foi nosso quadripec Aqui de Pokémon E agora Aproveitar, ó Se curte o vídeo Não esquece de deixar um gostei Se inscrever no canal Tem vídeos novos A cada três dias por aqui Quer ver mais de Pokémon? Olha a playlist passando aqui em cima E assim que acabar o vídeo Vou deixar quatro sugestões aqui Bem legais pra você escolher Beleza? Novamente Muito obrigado pela companhia E eu vou indo nessa Um grande abraço E falou Até mais Charizardão Scarlett Bora lá, então